O vereador Francisco Salles, o povo alagoano tem acompanhado com muita angústia essa tragédia que é o afundamento dos bairros na capital, em Marceão. Esse que, para mim, é um dos maiores absurdos que acontece no estado de Alagoas e o povo alagoano está revoltado em ver uma situação como essa. O senhor tem sido um fiscalizador dessa situação, o senhor tem acompanhado de perto. Como é que o senhor vê hoje essa situação de afundamento desses bairros? Olha só, Antony, durante muitos anos a Braskem operou essa mineradora Salgema naquela região, região urbana, e eles exploravam Salgema em uma região que eles nunca eram para estar. Essa empresa, ela financiou a campanha de políticos durante anos. Então, ela comprou o silêncio de muita gente. E, com isso, ela pensava que poderia fazer tudo e ficaria impune. Eu fico muito feliz de estar aqui dividindo espaço com você, porque é importante que toda a sociedade alagoana saiba realmente os crimes absurdos que essa empresa está cometendo. Ela realmente é uma grande empresa criminosa que vem destruindo a vida de mais de 60 mil marceoenses. É uma vergonha tudo isso que está ocorrendo. Fico muito triste, porque poucos da classe política defendem as pessoas como as pessoas precisam ser definidas. Acho que fere a dignidade da pessoa humana. Você vê o sofrimento de tanta gente e realmente essa empresa fazendo o que quer hoje, infelizmente, na capital dos alagoanos. Essa empresa hoje, ela ainda teve a cara de pau de ingressar com quatro processos contra mim. Ou seja, ela é a criminosa e eu, por estar defendendo as pessoas, por estar defendendo os interesses das pessoas, ela ainda vem com quatro processos em cima de mim, nas minhas costas, como se eu fosse o criminoso e não ela. Então, o que eu posso dizer é que nós vamos continuar defendendo os interesses do povo maceoense. É um sofrimento muito grande. Você imagina o quanto afetou os comerciantes. Os comerciantes que eles expulsaram pagando 10 mil reais e até hoje esses comerciantes não foram indenizados. Isso realmente é um absurdo tudo o que vem ocorrendo. Então, o que nós precisamos, que eu costumo dizer, que isso não é um problema de uma região em Maceió. Isso é um problema de todo o Estado, porque está atingindo 60 mil pessoas e hoje a Braskem vai ser proprietária de 6% do território da capital, da nossa capital, da capital de todos os alaguanos. Então, você imagina hoje 6% do território urbano da cidade de Maceió pertencer a uma empresa criminosa, a uma empresa privada, que destruiu a vida de mais de 60 mil pessoas. Então, isso é um grande absurdo que está ocorrendo. Então, nós precisamos, sim, de posicionamento. Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu pego um governador do Estado que até hoje nunca defendeu as pessoas. Até hoje o governador nunca sequer, nunca sequer, deu uma entrevista ou deu um posicionamento definendo as pessoas. As pessoas estão sofrendo. Então, nós, infelizmente, contamos com poucos políticos lá em Maceió defendendo hoje os interesses daqueles que estão realmente sofrendo. Eu posso destacar o prefeito JHC que vem fazendo um grande trabalho lá na nossa cidade, como eu posso também destacar o senador Rodrigo Cunha, que foi através da audiência pública que ele foi propositor lá no Senado Federal que começou a abrasquer em reconhecer realmente que precisava indenizar as pessoas. E a gente clama por isso. Até hoje teve pessoas que saíram das suas casas dois anos e até hoje não teve o direito de receber essa maldita indenização. E, na verdade, eu acho que isso não é uma indenização. Ela está comprando. E ela que diz quando vai pagar e quanto vai pagar. Imagina um morador aqui da cidade de União dos Palmares chegar a uma empresa amanhã e dizer você vai ter que sair da sua casa e eu não sei quanto eu vou te pagar e quando eu vou te pagar. simplesmente você ser expulso da sua casa desse jeito. Isso realmente é um grande absurdo. E nós temos que, sim, provocar as autoridades, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a justiça, para poder realmente buscar respostas para esse povo que vem tanto sofrendo. O Ministério Público Estadual é um grande absurdo.